Continuando O idealismo raciocina O idealismo raciona Hegeliano Bem como expresso na seguinte frase Extraída da introdução Aos elementos de filosofia do direito Lineamentos de filosofia do direito A saber qual é O que é real é racional O que é racional é real Compreenderam? O que é real é racional E o que é racional é real O que é real que existe é racional E o que é racional O que é racional, que é pensado É real Todo real só é real, porque é conhecido por um sujeito, por um sujeito que o identifica, que lhe identifica como real. E nessa medida, aquilo que já foi conhecido, já se tornou racional. Certo? Isso não quer dizer que tudo que é real, que tudo que é real é racional. Lembra lá do início, da ideia de razão? Nem tudo, olha aí, isso não quer dizer que tudo que é real é racional. É racional. Dito de outra forma, nem tudo que é real é racional, tendo-se em vista aquilo que pode ser identificado como o caos, como o desordenado, pois nisso não há razão. É? Nisso, não há razão. Entenderam, então, o que é racionalidade para Hegel? Racionalidade é o encadeamento de ideias. Racionalidade, você ter tudo muito bem encaixado ali. Veja a imagem que nós colocamos no slide. Tudo muito bem orquestrado. E numa democracia, não se pode ter ideias que vão contra a própria democracia. Isso não é racional para Hegel. Não é. É real. Existe. Mas não é racional. Porque foge dos princípios racionais. Isso não sou eu que estou dizendo. É Hegel. É Hegel. Ah, ele está errado. Tudo bem, você pode discordar dele, mas veja bem. É um pensador que sobrevive até hoje. E vai ser lembrado, viu? Sendo que nós, meros mortais, não seremos. Hegel e imortal. Então, eu estou tendendo, né? Pendendo, tendencioso a ficar com Hegel. Tá? Ficar com Hegel. Tá bom? Como o desordenado, pois isso não há razão. Não há razão. Não se justifica. Não se justifica. Exemplo. É real o nazismo, mas não é racional. Não é racional aquilo. O racismo é real, mas não é racional. A homofobia é real, mas não é racional. violência contra a mulher é real, mas não é racional. Não é. De novo, dito de outra forma, nem tudo que é real é racional. Tendo-se em vista, tendo-se em vista aquilo que pode ser identificado como caos, como desordenado. Por isso, não há razão. Não há racionalidade. Entendeu? É real que os estudantes estejam sem internet. Mas continuar sem internet não é racional. Nas escolas públicas, na escola pública que eu trabalho, nossa, como os estudantes sofrem. estudantes chorando, desesperados, querendo estudar, querendo... Né? Às vezes, é muito fácil quem está fora e nunca deu aula, e nunca pisou numa sala de aula. Né? É fácil encarar aquilo, encarar esse problema, como banal. É simplesmente como indiferente. Mas para quem tem... Para quem está passando, como eu, às vezes, passo aqui, 16 horas, na frente do computador, preparando aula, coisinho de trabalho, assim, assado, e recebendo ligação de mãe de aluno, ó, me desculpa, professor, mas meu filho não vai participar, ele está sem internet, estou ligando aqui do celular do amiga. Ele está aqui, professor, muito triste, que não vai participar. E aí? É racional isso? Não. Não é. Entende? Então, curar, isso é racional. E isso é caos, é caótico. Hoje, a educação brasileira é caótica. Sem tablet, sem condições, os professores têm... Esses crianças correndo risco de contrair alguma coisa e levar para a família, eles se salvem. E os pais, que não foram vacinados, ainda. Só uma reflexão aqui, breve. Bem, a doutrina kantiana, hegeliana, para encerrarmos essa aula, dizer que o real é racional não é o mesmo que dizer que todo o real é racional. O que Hegel pretende fazer, o que Hegel pretende fazer é entender que a razão ordena o real. A razão ordena o real. é racional, é racional, é racional, é racional que todos tenhamos internet. É racional, é racional que o professor compreenda quando você tem que viajar, quando você esteja doente, isso é racional. O real é você estar doente, é você ter que fazer viagens, e o professor não ter flexibilidade no momento de crise que nós estamos vivendo. Está entendendo isso? isso é real, mas não é racional. Não é racional. Tá? E isso não significa dizer que, ah, então, professor, tudo vira festa, né? Não, pode se dilatar o prazo ali, um dia, né? Não tem problema. Dois dias ali para vocês fazerem, não tem problema. Como eu já, inclusive, pode mandar por e-mail. Não tem problema. Primeira unidade foi assim. Entende? Mas não é racional o Estado não entender a necessidade das pessoas, dos estudantes, ter internet. Seria tão bom se todos tivessem internet e um tablet? Um tablet. Pronto. Entrega para todo mundo, mas não é para ficar, não. Você vai devolver para a escola. E em bom estado. Ou poderia doar também, né? Não sei. Enfim. Como um incentivo para estudar. Ora, se em países, outros países, né, de primeiro mundo aí, tem essas medidas, por que não? O Brasil não pode pensar isso, né? Estado, tanto em ex-federativos quanto federal também. O sentido de organização, de ordenado, de idealizado, decorre exatamente de intervenção do homem como ser racional sobre a realidade. Intervenção do homem como ser racional sobre a realidade. E aí, onde está outra crítica? Outra crítica. Essa intervenção. O homem como ser racional, e aí pode-se entender assim, então eu posso fazer o que quiser com a realidade. Aí, de fato, o homem desmata, o homem aniquila, o homem, o homem mutila, enfim. E a intervenção do homem na realidade. Ponto. Aí, Irmã Dorit, Chico Bento, Chico Bento é o Chico Mendes. Chico Bento. Entende? São mártires da... dessa intervenção do homem na natureza. Certo? O que é que se conhece? O que é que se conhece? É essa a resposta. Nós só conhecemos aquilo que elevamos ao plano do pensamento. De maneira que só a realidade como realidade espiritual. Só a realidade no plano espiritual. Não no sentido religioso do termo, não. aqui, o pensamento. Resumamos da seguinte forma. Ser é ser percebido. Você se percebe, né? Você é na medida que se percebe no mundo. E uma atitude psicológica. Tá? E percebe também o outro. Ser é ser pensado. Isso é uma atitude lógica. Tá? Bem, o ser está numa redoma lógica. Está restrito às fronteiras da razão. Aquilo que não é racional não faz sentido existir. Para Hegel. Entende? Ou não existe. Tá? E aí, é um grande tomar cuidado com isso para não cair no relativismo. O que nós ressaltamos lá no início. Para não cair no subjetivismo e banalizar a razão. O que Hegel quer dizer aqui, né? Que cada um vai pensar e encarar aquilo que vem na telha como que deve existir ou que não deve existir. não. 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 Não é por aí. Tá? Então, o estudo do Espírito, o Espírito subjetivo, Espírito objetivo e Espírito absoluto. a manifestação do Espírito como algo diverso da realidade que o que circunda o Espírito subjetivo é alma, consciência e razão. O Espírito subjetivo é algo diverso da realidade e circunda o que? O Espírito subjetivo que é a alma, a consciência, a razão. Depois, o Espírito objetivo é o que? O direito, a moralidade e o costume. Ou seja, o Espírito subjetivo é a manifestação do Espírito como ser de liberdade que se projeta em liberdade e que se faz liberdade. bonito isso, não é? Então, isso, essa liberdade que se projeta como liberdade e se faz liberdade é o direito, a moralidade e o costume. A manifestação do Espírito como plenamente consciente de si a manifestação do Espírito como plenamente consciente de si e conhecedor de si como Espírito absoluto que é arte, religião e filosofia. Arte, religião e filosofia. Entende-se aqui religião, não religião A, B ou C. tá? Hegel não fanatizou, Hegel não está aqui sendo extremista, pontuando aqui um determinismo religioso, não. Tá? Religião, no sentido geral do termo. Vejamos agora, vejamos agora, o Espírito torna-se um ser o Espírito torna-se para si e aí para si é o que? Significa a autonomia humana, né? À medida que se liberta e se distingue do ser em si, da natureza. Então, o ser para si tornar-se ser para si, ter autonomia de si mesmo, ter autonomia, e aí aqui, lembrando que Kant falava isso também, é libertar-se da natureza que ele mesmo está envolvido, do ser em si que é a natureza. Tá? Para se tornar ser em si e para si. A vida humana não é simplesmente existência, mas, sobretudo, existência consciente. Tudo que você fizer, você tem que ter consciência daquilo que está fazendo, não fazer por fazer. E nessa odisseia humana, nesse caminhar humano, existe, então, deve-se ter a libertação do Espírito e, em seu consequente, envolver, e em seu consequente, o envolver histórico. Certo? Então, não basta ter somente a liberdade, é necessário que essa liberdade esteja em diálogo e envolvendo-se com a história. como o Espírito Absoluto se manifesta frente ao desfile evolutivo humano. E aí, você pergunta, lá no anterior, nós falávamos do Espírito Absoluto. Esses dois aqui, é muito tranquilo a gente observar. Mas, professor, Espírito Absoluto, como assim? Nós sabemos, né? Consciência, razão e tal. Costume, direito, moralidade. Mas, Espírito Absoluto, arte, filosofia, religião, mas como? Concretizar isso, mas isso não é uma disciplina e tal. Como se manifesta o Espírito Absoluto? Para Hegel, é impossível que o Espírito Absoluto, estamos aqui, é impossível que o Espírito Absoluto manifeste-se sem que tenha havido anteriormente uma progressiva evolução do Espírito Subjetivo. Do Espírito Subjetivo. A razão, caso o Espírito Subjetivo, é importante para o homem. Razão, no caso o Espírito Subjetivo, é importante para o homem. Mas, sobretudo, é importante também a filosofia como manifestação do Espírito Absoluto. E de nada adianta se o ser humano não melhorar, se o ser humano não evoluir o seu Espírito. Certo? Se o ser humano não evoluir o seu Espírito. O Espírito Objetivo se manifesta em direito, moralidade e costume. Determina que a liberdade de suas aplicações sociais, políticas e subjetivas determina que a liberdade de suas aplicações sociais, políticas e subjetivas que, para Hegel, prossegue no pensamento kantiano que o direito é o lugar da liberdade. E o Espírito Objetivo, que é direito, liberdade, direito, moralidade e costume, ele determina a liberdade de suas aplicações sociais, políticas e subjetivas. Lembrando que a subjetividade, o Espírito subjetivo é a consciência, a alma e a razão. Desse modo, para Kant, para Hegel, como para Kant, o direito não continua a ser a única forma de existência da liberdade e a razão o critério de sua validade. Certo? O direito para Hegel e Kant continua a ser a única forma de existência da liberdade e a razão o critério para a sua existência, para a sua validade. Então, não se pode propor uma lei absurda que foge dos limites racionais. Não se pode propor. Ou até mesmo que foge dos princípios constitucionais. Por quê? E aí, segundo os autores, estamos aqui dialogando com a Constituição. O direito é que continua sendo o norte para a existência e para nós termos nossa liberdade. Nós possuímos a liberdade que é o para si e construímos o para si, ou seja, a autonomia humana sendo a razão a bússola. A razão deve ser a bússola. Tá? A razão a bússola para a consolidação dessa liberdade e, consequentemente, dos direitos. Tá bom? Bem, as três slides nós concluímos essa primeira parte, tá? Bem, pessoal, o espírito, sintetizando agora, o espírito objetivo, o espírito objetivo pode ser desmembrado nessa tríade, na tese, na antítese e na síntese. A tese do espírito objetivo é o direito. O que é o direito para Hegel? É a liberdade em grau máximo. Isso mesmo. Em sua abstração lógica, pensamento, mais genérica e infinita em si, que se projeta para fora de modo imperfeito. que se projeta para fora de modo imperfeito. É o agir humano. Mas, sem tal tese, sem essa tese, não haveria a possibilidade de convivência. Então, o direito é a liberdade em si. E a antítese disso é a moralidade. É a moralidade. A relação consigo ser com o outro. A relação consigo e, claro, é o ser com o outro. É a liberdade voltada para o sujeito que dela se vale. dela se utiliza por meio dela valora a sociedade e as pessoas. Os fatos e os acontecimentos e, portanto, infinita em si que se projeta para dentro. É a liberdade, esta é a liberdade para si. Certo? É a liberdade para si. A síntese é o costume. A síntese é o costume. Está certo? O costume é a objetivação é a objetivação do que mora no sujeito em termos de moralidade e mais que isso. A síntese, esta é a liberdade feita objeto, objeto social e coletivo de comportamento. Torna-se o costume, torna-se a própria vivência. Essa conexão entre o direito, a moralidade e desembocando na síntese que é o costume. Ou seja, é o momento de realização do espírito que é a gente da liberdade. Que é a gente da liberdade. Passa a ser um costume. Não precisa de mecanismos. Não precisa simplesmente vivamos. Não precisa dessa coercitividade e e aí a síntese, o direito e a moralidade se concretiza no costume. O direito é o objeto e no caso o objeto do direito é o comportamento e é muito bonito isso e muito contemporâneo. É o comportamento de múltiplo de múltiplos sujeitos é o comportamento de múltiplos sujeitos na projeção da liberdade para o exterior. Qual é o objeto do direito para Hegel? É o comportamento de múltiplos sujeitos na projeção da liberdade para o exterior. Sem comportamentos múltiplos sem diferenças sem peculiaridades não existiria direito. O direito cumpre fixar os limites entre o justo e o injusto o lícito e o lícito direito e liberdade ok liberdade em si mas essa liberdade em si cumpre dizer que o que é justo? o que é injusto? O que é lícito? O que é ilícito? Tendo assim como margem a liberdade o espírito determina a liberdade de modo abstrato e geral abstrato e geral desse modo o sujeito afirma a sua identidade de ser livre com o outro nessa relação direito moralidade costume e claro tendo como pressuposto a liberdade ele se reconhece como senhor de direitos na convivência com os outros diante disso a dialética hegeliana tem três momentos o ser em si o segundo o ser outro ou fora de si e o terceiro o retorno a si ou ser em si e para si e o próprio hegel ele irá ilustrar ilustrar esses momentos a semente é em si a planta a semente é em si a planta mas ela deve morrer como semente como né morrer em si o em si deve morrer deve perecer no caso como semente portanto sair fora de si transbordar a fim de poder se tornar desdobrando-se a planta para si ou seja o em si e para si e ali tornar-se a planta e terá é claro a autonomia né a autonomia mas é claro isso é uma linguagem linguagem da natureza linguagem que tem seu curso né curso mas pode se ilustrar na prática na prática né ou seja as relações as discussões problemas sociais problemas sociais é o em si esses problemas irão ser discutidos tornar-se e eles morrem para se tornar para se tornar o que projeto de leis e leis a fim de poder se tornar e desdobrar-se na efetivação do próprio direito ou em si e para si compreenderam? próxima aula é Hegel perde o fôlego né Hegel é muito hermético exige reflexão é e vamos continuar próxima mas é muito gostoso ler Hegel leia tem o bitar destaca trechos da obra de Hegel no seu livro tá bom? leia reflita pense anote com suas próprias palavras até de interpretá-las tá bom? justiça e direito para Hegel na próxima aula nós vamos discutir isso forte abraço até a próxima